E aí E aí E aí E aí Continuar jogando uma baia no emulador vai jogar o light Porque lá tem Pense E aí E aí Ate dois ali em cima Opa Arma A hora de micro use aqui A hora de micro use aqui Tá no segundo andar A hora de cadena auditória Um 3 Cara, avisando o frog sapo, rapaziada É um next level, hein Eu vi que o cara tá de micro-ose no pool Ele deu aquela janelinha Trocar os arames do aparelho é muito ruim, velho Tá doendo pra comer pão de quiche O cara é no meu prédio Tá duro Vou te esperar aqui Primeiro é segundo Último É, com duro nós não tem perdão não, pô É do mesmo O cara joga na maldade e finaliza na maldade Pegando aí Tomei corta Tá do prédio, 140 Eu safe, preciso tacar mais smoke aqui Eu derrubei o cara embaixo Consegue tacar mais smoke aqui? Beleza, desmokei, mano Vai ter que ligar em mim, velho Ai, corta atrásinho Não tem mais pra atacar Não tem mais pra atacar Ele roubou meio kill, pá É só atacar no chão Tá só atacar no chão Pé aí dentro Eu tô muito morto Muito morto embaixo Healou Healou o meu Roubaram meio kill Não, healou Tem 10 mil O cara aqui 10 mil Tem 3 só no disparate do lado Tem capra, mano Pegar a cara Vou nadar da esquerda dos dois Caralho Caralho Queria ver isso na tua tela, irmão Pá, filho Proxap tem reflexo, né Não vão entender Quer dirigir? E aí, Fabel? Fabel... E aí, Gaboneteitor, jora? Como é que fala igreja em... Igreja em inglês? The Night John Hã? Igreja em inglês Igreja? Caralho, eu sabia dessa daí, mano Eu também... Eu sei Só que eu mordei... Só mordei um braço no gate Não Por causa de garagem Não tem visão dele... Infelizmente... Ele tá atrás da casa... Tá bom O cara chegando no costa... Aqui dos 200... Casinho da vovó Tomou a capa... Pode capar um... Tá com um de life Vou abrir full pra ele, viu É que eu não derrubei... Não finalizei não... É que eu não derrubei... Não finalizei não... Que pizza que eu peguei... Peguei esse do muro? Peguei... Peguei... Peguei a costa? Não... Traga o skip... Te pega? Vou cagar ele aqui nesse lugar... Cuidado azul Hora dela... Toma do muro... Ai tu matou todo mundo... Eu pequei uma kill... Graças, mana... Os dois que eu ia matar faceirinho de lado, eu matei. Passador. Pô, cara, agora que eu vi que eu tô jogando de... de nada na AK. A AK tava pelada. Eu tenho um colete em algum canto. Eu também quero. O carrinho pra aproveitar do jeito. X8 aqui, pô, vou pegar. 8x? 8x, pro balagrin. Eu tinha só 24 bandagens. Tava querendo mais ainda. 24, né, Jesus? Agora que eu vi que eu tô jogando. Igreja inglesa é... Church. 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 É, acho que é isso mesmo. Eu acho. Eu não sabia não. Se não estiver errado, ele tá certo. Boa. O cara deu uma cara bem aqui nesse buraco aqui no muro. Ele tinha subido aqui, ó. Caralho, mas eu tenho muitos tryhard, hein. Pô, tem uma berilda aqui, mas que delícia, hein. Ah, eu vou jogar de AK. Vai ter essa partida, tá... Tá pra berilda mesmo. Ó, pegar beril. Pô de berilda. Opa. Pegaram o carro lá atrás. Lá na garagem. Lá na garagem. Cê que tá quietinho. Ah, tá lá que ele vem. Caralho. Quantos kills? Oito só. Agora eu vou só ficar de novo. Não mata. Quanto você matou? Oito. Eu vou matar bastante. Tamo com Deus do céu. Tem cara aí no ponto. Esse cara do jeep, eu acho que foi o grafonte. Tem que chegar logo lá. Aham. Caralho. Eu até me assustei, cara. Tava olhando pro chat. Tem como tirar o Dacer desse lugar aqui? Não. Ah, dá. Fazer a volta pra ali, eu acho. Que, tu tá com o Dacer aí? Já era pra mim. Que pariu, mano. Ai, tronou um joguinho. Ah, pode ir. Tira no carro do caminho, não? Não. Tô foda. Mesma coisa que eu te dar um tiro na cabeça aqui e sair correndo. Vou te deixar aqui, eu vou jogar só. Jamais eu chegar na safe. E aí, o fraco vai jogar pro Vigilade também? Vou sim, o Wallace, quando eu lançar aí. Oi, que é as duas da manhã. Só que eu só vou jogar amanhã. Vai entrar as viricas. Meu Deus, tranquilo. Pera, hoje eu já atropelei um cinto, cara. Tô vendo? Pega o jipalha. Pega. Que esse tiro aí? Não, não bora ela, acho. Fala com nós. Pega o jipalha. Pega na direita aqui também, velho. Tô precisando de vir em casa. Acabei de ver os seus movimentos direitos. Rezo. Tchau, tchau. Tchau. Vai, tem um Coletive 2 aqui nessa casa. Por que tu não falou que tinha que falar esses dois aqui? Tu joga a mente acerta? A partida tava boa Agora Já perdemos, John Nossa skill Marcando ponte atrasou nosso jogo Tá bom que não dá volta Esse cara é na ponte Tá Vamos Vamos os caras da ponte Vai ter que ir pra lá Pegar o morro ali E aí, Kony E aí, Bess Qual que é o record? 26, o meu Só luta E pp E fp 23, quase Os caras devem estar tretando Com os que tava nadando Agora Matei 23, duas ou três vezes? Sim Vejo Vai ter que trocar das costas ainda Deve de trocar só uma barra Mas se não é ficar aqui também, né? Vem Nossa do Ixo Bagulho, chegar lá e matar os caras Trocar daqui não adianta em nada Cuidado dos AD, beleza Clone, vai lá mano, boa noite É, nós clone aí, Drone Ah, não tem colete Carro Tem carro em algum lugar? Não tem nada Tô do seu lado Tô do seu lado, cara Tá descendo aqui na minha frente Fazer o HE Tem coça já, tem coça Faz uma aqui pra cá Acabei de voar das costas Ai Que pariu Nossa, o cara tava no shield, mano Do meu lado Cara, o vertical na B, é horrível Alph é o melhor Não ajudaria É dois caras que tava andando agachado Bem aqui, ó Nossa, fechou pros caras Nossa, fechou pros caras Não ajudaria Não ajudaria Não ajudaria Não ajudaria Não ajudaria Não ajudaria A vim Tá Vai Não çıkar Não 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 Vou Com Não Vezes Se eu atirar aqui também eu tô fudido, melhor nem atirar Não dá tempo Vou me fudir aqui Aqui pode Vou pegar com esse olho desses caras, limpar os caras pra depois atravessar Ah, dá pra ver o cara daqui Tem mira, depois da parede Mira não dá pra ver Tem uma bug de renda Ah, ele não quer Nossa, morreu muita gente agora Ah Quero pegar 20 kills, não dá mais Tem um cara solo, velho De me cal, acho Tchau, não tem um cara Pra direita, não é? Passa no skip Atrás do skip Passa não Vai ter que vir Certeza que tem um IV Agora eu vim 2x 2x 4x 5x 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 6x 6x 5x 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 6x Por aí, vem em cima Eu acho que ele não tá naquela árvore Ele tá na pedra Te acertou Olha o tiro Falou, meu bruxo GG, zance A gameplayzinha pro YouTube Rapaziada, já vai estourando o like aí É isso Foi boa a partida